O objetivo é visitar aqui esse projeto de biometano para a gente poder expandir essa ação. Nós temos projetos aí aqui, por exemplo, de 3 milhões e meio de reais, que a gente poderia expandir via financiamento dos bancos oficiais. Os bancos oficiais hoje já têm financiamentos bastante robustos em relação à sustentabilidade. São 400 bilhões de reais de Banco do Brasil, Caixa e BNDES. E aqui a gente quer olhar um pouco como que a gente transforma resíduo num combustível mais barato. A possibilidade de ter números aí de 30% de redução do custo de combustível para veículos pesados e veículos leves. O governo federal está preparando um programa de redução de metano. E isso aqui é um bom exemplo de como se transforma resíduo orgânico em combustível limpo e energia limpa. Então o objetivo do programa é reduzir metano a partir de resíduos orgânicos, tanto das cidades quanto de aves, suínos, laticínios e açúcar e álcool, etanol. Então é por isso que eu vim fazer uma visita técnica aqui, conhecer aqui a estrutura e o potencial de um programa desse que pode ser expandido para todo o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí